Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vim trazendo pra vocês esse bordado lindo, utilizando fita de setembro, certo? Fita de setembro número 5. Então, antes de começar o passo a passo, meus amores, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Isso é muito importante e me ajuda muito. Então, vamos lá aprender este lindo bordado. Bom, meus amores, e pra tá fazendo a flor, a gente vai tá utilizando a fita de setembro número 5, tá certo? Isso aqui, ó, ali 2,5 cm de largura. Vamos tá medindo 7 cm. Então, fita de setembro número 5 e vamos medir 7 cm pra tá fazendo cada pétala. Então, vou medir 7 cm e vou cortar. Ó, 7 cm. Vamos estar precisando de 7 pedaços, ó, com 7 cm cada um. 7 pedaços, com 7 cm. Vamos também estar precisando de agulha e linha, tá certo? A linha na mesma cor da fita. E vamos estar precisando de um isqueiro. Pelo lado fosco da fita, eu vou dobrar assim, ó, ao meio, fazendo um triângulo. Dobrei assim, vou dobrar pro lado de cá. Vai ficar sendo formado na minha casinha. E tenho que deixar todas as pontinhas iguais. Eu vou apertar aqui em cima pra vir cá. Vou virar o lado da frente. A frente da minha pétala vai ser essa. Então, segura o lado da frente. Vou juntar as pontinhas pra trás, ó. Juntei e seguro aqui na frente. Segurei, vou pegar uma parte, ó, jogar pra frente. Joguei pra frente. A outra, eu também vou jogar pro outro lado, ó. Vai ficar assim. Ficou desse jeito. Eu vou selar essa parte, ó. Pra tá unindo tudo. Selou, eu aperto. Pra unir. Ó, como é que ficou o nosso botãozinho. Essa é a frente. E essa é a parte de trás. Vou tá fazendo mais um botãozinho. Então, sete centímetros de sete número cinco. Pelo lado fosco. Eu vou dobrar assim, ó. Fazendo triângulo. E vou jogar pro lado de cá. Deixo as pontinhas iguais aqui embaixo, ó. Bem certinhas. Aperto aqui em cima pra vir cá. Viro o lado da frente pra mim, ó. Seguro todas as pontas. Jogo pra trás, ó. E seguro aqui no meio. Eu vou abrir, ó. Jogar uma parte pra frente novamente. E a outra também. Deixo bem certinha todas as pontas. E selo. E selo. Selo pra unida, certo? Ó. Nosso segundo botãozinho pronto. Então, é esse passo a passo. De todas as pétalas. Bom, meus amores. Estando com as sete pétalas prontas, ó. Todas ficaram assim. Agora, a gente vai vir com agulha e linha. Lembrando, utilizar sempre a linha na mesma cor da fita. E vamos passar... Passar... Aqui, ó. Todas elas. No mesmo lugarzinho que eu passar a agulha em uma. Eu vou tá passando em todas, tá certo? Pra ficar tudo... No mesmo tamanho. Ó, eu coloquei todas na linha. Agora, eu vou amarrar dando quatro nozinhos, tá certo? Ó. Eu aperto bem. E vou dar quatro nozinhos. Dois. Três. Quatro. Vou cortar a parte da linha que tá com nó. E deixar que tá na agulha. Ó. Cortei. Agora, eu vou vir arrumando todas as pétalas. Ó, como é que elas ficam. Aqui na frente, agora, eu vou tá colocando um chato. Vocês podem tá colando. Esse aqui, como tem uns furinhos, ó. Eu vou posicionar ele aqui no meio. Vou vir com a agulha de trás pra frente, ó. E vou costurar passando três vezes por dentro de cada buraquinho desse, tá certo? Pra deixar bem seguro esse chato. Eu passei duas vezes. Três vezes. Aí, volto, ó. Três vezes. Agora, eu vou tá costurando esse outro lado. Então, arrumo aqui, ó. Posiciono ele bem certinho. E vou costurar passando três vezes por dentro também. Passei uma. Puxo bem, tá? Duas. E vou tá passando a última vez aqui. Ó como é que ficou, meus amores. Aqui atrás, agora, é só arrematar. Então, eu venho, ó. Dou dois nozinhos. De arremate. E corto a linha. Então, vai ser essa flor do nosso bordado. Tá certo? Bem simples de fazer. Fica linda. E vamos tá precisando de duas flores dessa. Então, vou tá fazendo essa outra aqui do mesmo jeito que eu fiz essa. Agora, meus amores, eu vou vim com o meu barradinho. Vou levar as flores aqui um pouco. Vou vim com o meu barradinho. Esse aqui é tecido Oxford, tá certo? Eu vou tá medindo aqui. O tamanho desse barrado pra vocês. O comprimento vai depender muito da peça que vocês vão tá produzindo, tá certo? Ó. De largura, esse barrado tem 16 centímetros. E de comprimento, ele tá medindo 52 centímetros, tá certo? Então, 16 por 52. Eu vou dobrar essa peça aqui ao meio. Ó, dobrei assim. E vou dobrar assim. Vou pegar um lápis comum e vou marcar esse meio. Pronto. Tá o meio aqui, ó. Marcadinho. Vou vim com minhas flores. E vou posicionar elas onde eu vou tá costurando. Ó. Eu vou costurar elas assim. Então, eu vou costurar uma de cada vez. Então, eu vou tá utilizando a mesma linha que eu costurei as flores, tá certo? Tem que ser sempre a linha da mesma cor da fita. Vou segurar ela. E primeiro, eu vou tá costurando a pérola novamente. Então, eu vou passar mais uma vez em cada buraquinho desse cháton aqui, tá certo? Pra prender o meio. Então, eu venho aqui atrás. Eu já dei um nozinho aqui, ó. Na ponta da linha. E agora, ter paciência, ó. E passar por dentro do buraquinho novamente, ó. Da pérola. Do cháton aqui, no caso. E... Dar o pontinho. Ó. Dei um pontinho desse lado. Seguro a flor. E vou... Passar no outro buraquinho aqui, ó. Ó. Puxo bem. Pronto, ó. Aqui atrás, eu vou costurar esse meio aqui, ó. Pegando as pontinhas da flor. Pronto, ó. Agora, vamos tá prendendo as pétalas. Então, vejam só. Cada pétala tem essa dobra aqui. Então, eu vou posicionar a pétala certinho no lugar dela. Vou abrir isso aqui, ó. E de trás pra frente, eu vou dar um pontinho aqui, ó. Bem na pontinha, tá? Embaixo dessa dobra. Então, eu venho. Dei um ponto. Volto no mesmo lugar. E dou outro ponto. Puxo bem. Agora, é só soltar, ó. Que vai cobrir o ponto. Venho pra próxima pétala. Seguro ela. Abro essa parte, ó. Abri. Venho com a agulha por trás, ó. Na pontinha. Ajeito pra não ficar franzido. Dei um ponto. Volto no mesmo lugar, ó. E dou o segundo ponto. Solto, ó. Vai cobrir. Não mostra costura nenhuma. E a parte de trás vai ficando assim. Então, eu venho pra próxima. Ela não vai soltar, tá certo? Essa pétala. Porque deu dois pontinhos. Seguro, ó. Abro. Vou dar um ponto. Vocês podem tá... É... Reforçando, dando três pontinhos. Tá certo? Um. E dois. Mas dois pontos já são o suficiente Pra deixar essa flor segura, tá certo? Ó. Soltei, ó. Cobriu. E eu vou tá fazendo isso em toda a volta da flor. E essa daqui eu vou tá colocando do lado. E vou fazer o mesmo processo. Bom. Já costurei, ó. Todas as duas flores. E ficou assim, meus amores, ó. Aqui ela não vai sair, tá certo? E agora, com o lápis comum, eu vou tá fazendo o risco pra bordar. Lembrando que o risco é bem aleatório, tá? Vocês podem tá fazendo folhinhas, galhos, onde vocês quiserem tá preenchendo. Então, eu vou tá fazendo o meu risco aqui. Aí eu vou tentar fazer de um lado a mesma coisa que eu estou fazendo no outro, tá certo? Ó, vou desenhar uma folhinha aqui. Outra folha aqui. Outra folha aqui. E ficou assim o risco, ó. E pra bordar, eu vou tá utilizando essa linha aqui, tá certo? Meus amores. É a Anne. Vou tá utilizando ela. Coloquei aqui na agulha e já dei um nozinho na ponta. E vou começar reiniciando por esses riscos maiores. Eu vou tá utilizando o ponto pena aqui. Então, eu venho aqui por trás do tecido, ó. Colocar a linha sempre em cima do risco, ó. E venho bordando. Bem simples de fazer. Então, se vocês estão gostando, meus amores, desse passo a passo. Deixa o seu like aí no vídeo, tá? E comenta aqui a parte que vocês estão achando. Eu vou intercalando, ó. Um lado. E outro. Bem simples de fazer esse ponto. Um lado. E outro. Tá ficando assim, ó. Aqui eu vou tá mostrando a vocês como eu faço o arremate na parte de trás. Então, ó. Tô aqui finalizando esse ponto. Fazer com vocês pra ficar bem explicadinho. Então, eu faço até esconder os pontos aqui por trás de cada pétala. Tô. Então, cobriu aqui, ó. Eu vou lá pra trás. Aqui na frente vai ficar assim, ó. E vindo aqui atrás. Eu pego a perninha, a última perninha. E dou dois nozinhos. Bem apertados, viu? E corto. Então, a parte de trás vai ficando assim. E a da frente, assim. Ficou assim, meus amores, ó. O ponto perna. A parte de trás ficou assim. E esse risco aqui, eu vou tá bordando com essa linha aqui. Essa é a Clea. Ela é um pouco mais fina que essa da Anne. E vou tá bordando com ponto corrente. Então, eu vou vir. Já deu nozinho na ponta da linha. Vou vir aqui na ponta do risco. Ó. Segura ele lá de cá. Vou entrar novamente onde eu saí. Aqui, ó. E vou sair um pouco na frente. Vai formando essa argolinha, ó. Fez isso. Vou segurar a linha do lado de cá novamente. Vou entrar onde eu saí com a linha, ó. Aqui dentro da argolinha. Sai um pouco a frente, ó. E puxo novamente. Aí, vou formando outra argolinha. Ó. Formando a correntezinha. Segura a linha do lado de cá. Entro aqui dentro, ó. No mesmo lugar que eu saí com a linha. Saio um pouco na frente, ó. E puxo. Formou outra argolinha, ó. Novamente. Segura a linha do lado de cá. Entro dentro da argolinha, ó. E sai um pouco a frente. E vai dando forma a correntezinha, tá certo? Por isso que é ponto corrente. Ó. Esse espaço que eu dou aqui, ó. Pra sair com a agulha, sempre tem que ser do mesmo tamanho. Pra as argolinhas ficarem uns maiores que as outras, tá certo? Então, eu venho seguindo todo o risco, ó. Mesmo processo. Entro onde eu saí com essa linha. Mesmo cantinho, ó. Segura ela sempre do lado de lá. Que é pra toda vez que eu puxar a agulha, formar uma argola. Bem fácil de fazer. Espero que vocês estejam gostando, ó. Como é que vai ficando? A parte de trás fica assim, ó. E depois de concluir, ó. O ponto corrente ficaram todos assim. Lembrando que eu arremato atrás com dois nozinhos, ó. A parte de trás, como é que fica. Agora, vamos estar preenchendo as folhinhas. Eu vou estar novamente utilizando a linha Anne. Eu já coloquei aqui na agulha e dei um nozinho na ponta. Vou vir por trás do tecido. Aqui em cima, ó. No risco. Só bem na pontinha. Só aqui em cima. Eu vou pegar de um lado. Eu vou pegar aqui, ó. No meio. E sair desse lado. Ó. Saí de um lado da linha. Puxo. Ficou assim. A linha tá do lado de cá agora. Eu vou pegar no meio. E vou sair do lado contrário da linha, tá certo? E puxo. A linha tá pro lado de cá agora. Então, eu vou pegar aqui no meio. E vou sair do outro lado. Sempre bem juntinho os pontos, tá certo? Sempre intercalando um lado e outro. E assim vai preenchendo a nossa folhinha. Bem simples. E quando vai chegando, ó. No finalzinho da folha. Eu vou tá mostrando a vocês como eu faço o arremate da folhinha também, tá? Ó. Quase finalizando a folhinha. Intercalando sempre um lado e outro. Até pra encher toda ela. Aqui, ó. Terminei. Eu vou enfiar a agulha lá pra trás. Ó, como é que vai ficar a folhinha. Venho aqui atrás. A parte de trás vai ficar assim. Eu vou pegar uma perninha dessa. Vou dar dois nozinhos. Bem apertado, tá certo? De dois nozinhos, eu vou vir com a agulha, ó. E esconder a linha dentro da folha. Ó. Cheguei aqui. Eu corto. E vai ficar assim a folhinha na parte de trás. E na parte da frente. Ó, meus amores. E o resultado foi esse. Ó, como as folhinhas ficaram. A parte de trás. Como é que fica? Lembrando que vocês podem tá bordando diretamente na peça. Ou fazendo como eu faço, tá? Tenho um barrado em uma parte. Pra depois tá costurando na peça. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve. E ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui. Vocês sempre vão receber em primeiríssima mão. Então, é isso, meus amores. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri